Ok, 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 ok Saltar de paraquedas, yeah, yeah Fazer amor na neta, yeah, yeah Jantar à luz de vela No terraço 33 andares, baby, o nosso love é Radical, radical, radical Ele sempre foi Radical, radical, radical Podem falar, mas é Radical, radical, radical Eternamente será Radicera, será Radicera, radical Nosso love é molhado em mariposa Exótico, até no teu corpo só são pipocas Afrodisíaco, mas no cinema luz o mundo Aplateia ouvindo gemidos de sombras no escuro Mais que 3D, noutra dimensão Fazer pegar velas é a nossa diversão As ondas dos problemas, a gente só surfa Nosso amor enfrenta o medo como na montanha russa Nosso love é adrenalina Não contamos rounds quando a treina anima Isso é o que é viver a vida Sem a rotina, isso é o que é magia Saltar de paraquedas, yeah, yeah Fazer amor na neta, yeah, yeah Jantar à luz de vela No terraço 33 andares, baby, o nosso love é Radical, radical, radical Ele sempre foi Radical, radical, radical Podem falar, mas é Radical, radical, radical Eternamente será, 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 radical